Alô você que acompanha o HRC, Hot Race Club Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente Eu vou estar mostrando para vocês aqui a minha coleção de carros nacionais Aí vocês deixam aí no comentário se vocês gostaram do vídeo desse formato Ou algum outro comentário que vocês queiram fazer a respeito deles Mas estou iniciando aqui não à toa com uma das miniaturas que mais fez sucesso nessa coleção até hoje Então vamos ver as outras agora? Então, a primeira miniatura que já apareceu aí no canal Que eu vou estar mostrando depois de ter mostrado para vocês aqui a Rural É esse Zé do Caixão aqui Ele é muito interessante E essas miniaturas foram compradas Numa coleção que a gente juntava selinhos no jornal E com selinhos mais R$ 9,00 parece Você trocava numa miniatura Ah, esse aqui é um xodozinho Gosto muito desse carro Porque ele tendia a ser um dos primeiros carros elétricos do mundo E era produzido aqui no Brasil Infelizmente a ideia do Gurgel não logrou sucesso num país que eu não acredito nos seus gênios Ah, essa aqui é a Paraty Esse vídeo dessa miniatura aqui também no canal também faz muito sucesso Muita gente gosta de assistir ele E foi um carro também que fez muito sucesso aqui no Brasil Temos aqui agora Ah, o Monza Nossa Quem não sonhou em ter um Monza desse aqui Na década de 90 Era um carro espetacular Até mesmo na década de 80 quando ele foi lançado Ele era um carro além de seu tempo Ah, esse aqui a gente andou muito nele É o Del Rey Esse Del Rey aqui fez muito sucesso também Era o carro assim de executivo no Brasil na década de 80 Nossa, era uma senhora máquina, né? Quem é o próximo? Ah, sim É o Palio Esse carro apareceu aqui no Brasil lá na década de 90 E começou como um carro compacto pequeno E que faz até hoje muito sucesso, né? A Fiat acertou a mão com ele, digamos assim E agora quem vem Olha a Belina Também tivemos muito prazer E muitas alegrias com a Belina Alco Foi um... Três prazeres com a Belina Alco Quando a Belina Alco chegou Foi um prazer muito grande Que era um carro muito bom E mais dois prazeres quando a Belina foi embora Vendida, né? Porque que esquentar esse carro de manhã A Alco era uma dificuldade tremenda Nossa próxima miniatura aqui Ah, essa aqui foi icônica também É uma Aero Ilis Gente, esses miniaturas que eu tô mostrando rapidamente Todas elas aí no começo do canal Tem um vídeo mais elaborado a respeito delas lá Quem quiser ver mais alguma informação É só dar uma passadinha lá Só tô mostrando novamente Porque tem uma pessoa que pediu pra ver esse vídeo especial aqui Nossa, também fez muito sucesso a Aero Ilis no Brasil É uma concepção brasileira Foi um dos primeiros carros criados aqui no Brasil É um desenho nacional Foi apresentado na feira de São Paulo Esse carro aqui fez um sucesso tremendo Vamos agora próximo aqui Nossa, esse carro aqui Na década de 90 Foi um estrondo Que felicidade Era poder ter um carro desse aqui Esse aqui é o Santana Muito bom Muito bom mesmo Agora vamos aqui Ah, veio o quarteto Veio o quarteto não Veio a dupla Veio a dupla aqui Esportiva nacional Esse aqui é o SP2 Que é um Volkswagen Foi considerado o carro com o melhor designer da Volkswagen Até hoje, né? Muita gente coloca isso em xeque Mas pensa só Esse carro Que é da década de 70 Até os dias atuais Tem um desenho bonito Tem um desenho esportivo Imagina então Quando lançou ele Eu de certa forma Concordo Com essa questão De ter sido um dos melhores desenhos Da Volkswagen De todos os tempos Muito lindo mesmo Esse SP2 Existe uma história A respeito do nome dele Que fala que a SP Seria sem potência, né? Ou seria São Paulo E esse aqui é o SP2 Que tem um motor De 1,7 litros Muito interessante Ah A Lamborghini brasileira Essa aqui É a Miura Muito massa Eu achei que esse carro aqui Também foi um dos que Fez sucesso tremendo Era um carro esportivo Quem não queria ter um carro Desse aqui no Brasil Naquele tempo Que não podia se fazer Praticamente importação Hum Vamos ver aqui E vamos terminar aqui Com um quadradão Aqui Ele lembra uma Brasília Mas é uma variante, né? E Foi um carro também Que fez bastante sucesso Aqui no Brasil Eu lembro que perto de casa Tinha uma dessa Que sempre ficava rodando Lá Eu Acho fantástico Essa miniatura aqui Fiz um vídeo Não tive muita alegria Com ele Porque eu tomou uma pedrada Do YouTube Quando lancei esse vídeo aqui Mas quem quiser dar uma olhada No canal lá Ele vai estar lá Então, gente O que vocês acharam Da minha coleção Deixem aí nos comentários Tem mais algumas minis Ali Da uma outra coleção Que eu iniciei E tem uma outra coleção Também que eu vou mostrar Mais pra frente aí No mais Um forte abraço Cuidem-se todos E até a próxima Valeu Tchau